A assistente pessoal conhece as minhas mãos e os meus pés. E nada mais do que isto. Ela não é uma empregada doméstica, portanto, ela faz a lida da casa. Quando eu estou aqui a direcionar como é que eu quero as coisas feitas, ela de manhã arranja-me da forma como eu quero, as refeições são preparadas como eu lhe peço, portanto, tudo é feito à imagem da pessoa e a escolhida pela pessoa, a escolha exatamente como a pessoa quiser. É mais empatia a um promenor ou a outro específico do que propriamente uma competência profissional. Não é isso que se procura no assistente pessoal. Legenda Adriana Zanotto